Olá, bem-vindo! No vídeo de hoje estarei compartilhando o LP dos cantores Os Taquarenses, nas vozes de Osvaldo e Nelson. O título do LP é Martírio da Cruz, este que irá aparecer no cantinho da tela. É ele que nós iremos ouvir agora. Nosso Jesus Cristo, por nós pecador, aqui nessa terra muito padeceu. Carregou nos ombros madeiro pesado, por nossos pecados foi que ele morreu. Carregou nos ombros madeiro pesado, por nossos pecados foi que ele morreu. Chegando ao Calvário com o nosso Jesus, pregarão na cruz o nosso Salvador. Aqueles malvados com a lança na mão, sem ter compaixão, em Cristo travou. Aqueles malvados com a lança na mão, sem ter compaixão, em Cristo travou. Seu sangue pingava e ele não falava, que a sua cabeça pra um lado ouvirou. Sua mãe chorando sobre os pés da cruz, ao ver que Jesus sofria tanta dor. Sua mãe chorando sobre os pés da cruz, ao ver que Jesus sofria tanta dor. Ao cair da tarde, descer o seu corpo, e ali sepultar o nosso Salvador. Nosso Jesus Cristo, muito feliz sofreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nosso Jesus Cristo, muito feliz sofreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu era um homem perdido no mundo da perdição. Eu não tinha Jesus Cristo, vivia na tentação. Um dia fui numa igreja, vendo aquela multidão. Sente Jesus me chamando através da pregação. Eu fui perdido no mundo, mas não foi difícil não. Deixei as coisas do mundo que era só ilusão. E segui esse caminho, Jesus me deu proteção. Hoje eu sirvo a Jesus Cristo de todo o meu coração. Na mesma hora em diante, meu pensamento entrou, mudou. Eu aceitei Jesus Cristo de todo o meu coração. Eu aceitei Jesus Cristo para ser o meu pastor. Minhas lágrimas caí na presença do Senhor. Eu ali fui perdoado por Jesus, meu Salvador. Eu ali fui perdoado por Jesus, meu Salvador. Minha vida era um martírio cheia de tristeza e dor. Era uma ovelha perdida do rebanho do Senhor. Ele me deu sua mão. Lá das trevas mediou, trouxe para o seu bebão. Hoje eu louvo ao Criador. Nesse mundo de ilusão, agora não vivo mais. Nesse mundo de ilusão, agora não vivo mais. Era escravo do pecado, mas agora não sou mais. Jesus Cristo me livrou das garras de Satanás. Agradeço, meu Jesus, por nova vida me dar. Em seus pastos verdejante, ele fez eu me deitar. E a água pura da vida, ele deu pra mim tomar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus Cristo, Nazareno, que limpou meu coração. Ele me tirou das trevas e do caminho da perdição. Agora vivo na luz, não ando na escuridão. Tô esperando o Senhor, pra ir morar em sião. Tô esperando o Senhor, pra ir morar em sião. Passei a mão na viola, para o hino cantar. Para deixar de lembrança, pra todos que escutar. Fiquem orando por nós, por aonde nós andar. A palavra de Jesus, estamos sempre a pregar. Levando a Bíblia no braço, a palavra do perdão. Pregando a santa doutrina, que não é de confusão. Mostrando o fruto de crente, convertendo os coração. Já estou me preparando, pra ir morar em sião. Quando eu abrir a minha Bíblia, vejo um raio de luz. Começo a ler a palavra, que deixou escrito Jesus. Para ir morar no céu, temos que levar a cruz. Estou sempre caminhando, um bom Senhor que me conduz. Música 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 Com vez de convite, levando o salário. Aceitar Jesus, pra no céu morar. Música Em breve ele vem, e não tardará. O seu ser escolhido, ele vem buscar. Música Música Jesus veio ao mundo, salvar os pecadores. Música E muito rejeitando, o seu grande amor. Música Música Pelo tentado, deixando o temado. Música Cristo salvador. Quem tem Jesus Cristo, o seu coração. Música 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 Eu te quero mais que tudo, ó meu Jesus. Música 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 Não adianta ter. Música Música É feito pelas mãos do homem na terra, Diz a palavra que aqui mesmo vai ficar. Mas aquele que está com Jesus Cristo, Num céu de luz para sempre irá morar. Um tesouro para nós está preparado, Com meu Jesus nós iremos desfrutar. Aquele soldado assassino, Reprender o meu Jesus, Depois de ter acusado, Fizeram levar a cruz, Num lugar chamado Córgotas, Para onde foi levado, Naquela cruz de madeiro, Jesus foi crucificado. Matar o mestre querido, Na mais cruel judiação, Portar o meu Salvador, No meio de dois padrões, Com a lança da arquetero, Seu corpo foi transpassado, Com a coroa de espinho, Meu Jesus foi coroado. Sua morte foi cruel, Na cruz por nós padeceu, Seu corpo vertia sangue, Que pelo chão escorreu, Toda a terra se festeva, O mundo inteiro tremeu, Porque naquele momento Morria o Filho de Deus. José de Arimatelia, Seu sofrimento ele viu, Chegou perante Pilatos, Corpo do mestre pediu, Pilato então mandou, Que descesse ele da cruz, Uma sepultura nova, Sepultar o meu Jesus. Você que te sentes cansado, Tão desanimado com a tua cruz, Segue em frente sempre caminhando, Porque te ajudando está Cristo Jesus. Segue em frente sempre caminhando, Porque te ajudando está Cristo Jesus. Segue em frente sempre caminhando, Porque te ajudando está Cristo Jesus. Carregou a cruz, Carregou a cruz para nos salvar, Foi arrastando com dor e chorando, Mas nos seus caminhos não deixou ficar. Foi arrastando com dor e chorando, Mas nos seus caminhos não deixou ficar. Foi arrastando com dor, Mas nos seus caminhos não deixou ficar. Carregou a cruz para um dia e morar com Jesus. A estrada é comprida e não tem guarida, Mas você precisa levar tua cruz. A estrada é comprida e não tem guarida, Mas você precisa levar tua cruz. A estrada é comprida e não tem guarida, Mas você precisa levar tua cruz. Uma alegria eu pego na viola Para cantar esta áudio de canção Agradecendo Jesus, meu Salvador Porque foi Ele que me deu salvação Jesus falou que ia para o seu Pai Muitas moradas ia preparar Só vai levar os que façam a vontade Quem rejeitou chorando vai ficar Tem muita gente ainda nessa terra Estão rejeitando a verdadeira luz Estão amando mais as coisas do mundo E nem sequer se alembra de Jesus Mas que saudade eu tenho de Jesus Estou ansioso esperando Ele voltar Até parece que já estou subindo Para a linda glória onde eu irei morar Música Numa simples manjedoura Nasceu Cristo Redentor Para trazer paz na terra E salvar os pecadores Ele é o Rei da Glória Música Música O eterno Salvador Ele é o Rei da Glória Música O eterno Salvador Música 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 Jesus nasceu de Maria Música 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 Para a salvação do mundo Música Esse é o povo de verdade Música Música Ele é a luz divina, para todos que aceitam. Ele é a luz divina, para todos que aceitam. Jesus Cristo é o rei do mundo. É o caminho e a luz, também é o caminho santo. Senhor, que para o céu nos conduz. Quem quiser ter vida eterna, tem que aceitar Jesus. Quem quiser ter vida eterna, tem que aceitar Jesus. Amém. 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 O vento eterno, para a grande tribulação, vem bem depressa meu amigo, Cristo quer te dar a salvação. Será um dia de grande alegria, para quem estiver preparado, os que foram fiel até o fim. Pelo sangue de Jesus foram lavados, porque quando aceitaram Jesus, foram limpos de todo pecado. Amém.